Eu te amo mais do que no dia em que te conheci Eu te amo mais desde quando você disse assim Está chegando o dia dos namorados E ainda que não possamos nos reunir para celebrarmos juntos como uma grande família que valoriza o amor Nós não podemos deixar que o dia dos namorados fique sem ser comemorado E para este ano, o Ministério de Família da IBEC quer, com toda simplicidade, te dizer, te incentivar a fazer algo também muito simples Declare-se ao seu amor Diga para ele, diga para ela o que só você poderia dizer num dia como este Isto não é nada mais do que cultivar o amor E se precisar de uma ajudazinha para isso eu deixo o exemplo do sábio rei Salomão A Bíblia Sagrada dá uma demonstração do relacionamento declarado entre um homem e uma mulher Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 15 e 16 Como você é bela, minha querida Como você é linda Como os seus olhos brilham de amor Como você é belo, meu querido Como é encantador É isso Declare-se ao seu amor E que isto seja um hábito diário Para o fortalecimento do casal Para o fortalecimento do relacionamento Para o fortalecimento da família cristã Declare-se ao seu amor E feliz dia dos namorados 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 Obrigado.